Não precisa de novas legislações. Qualquer passo a mais no ordenamento jurídico, pra quê? Pra que um passo a mais nas leis que existem? É pra impedir que manifestações ocorram. É pra impedir que alguém diga, ai, oi, contrário ao que está aí presente. Contrário a FIFA. Contrário que questionem o que está ocorrendo aí. É pra que todo mundo diga amém ao futebol. E querem, novamente, reeditar o Brasil. Ame-o do jeito que está, ou deixe-o.